Olá, aqui é o Eric Azevedo da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para te mostrar como você pode se preparar para participar de um evento com palestrantes internacionais. Não importa se é um evento online ou se é um evento ao vivo, eu quero te preparar para você não precisar passar pelo constrangimento de precisar usar o fone, de depender de um tradutor para entender o que é dito, ser o último a rir das piadas. Eu quero te mostrar como você pode fazer o que a gente chama de vaquiar, trabalhar o visual, o auditivo e o sinestésico de palestras para se preparar para participar dessa situação. E para isso, eu quero te convidar a vir comigo para a tela do meu computador. Vamos lá? Ok, pessoal, seja bem-vindo aí à tela do meu computador, sejam todos bem-vindos. E eu estou aqui no YouTube porque é para mostrar o exemplo de como você pode fazer aí no seu computador para se preparar então para participar de uma palestra. Eu peguei aqui um vídeo, digitei no YouTube, T. Harf Aker, We are Free. Por que eu peguei um vídeo do T. Harf? Porque ele é um palestrante mundialmente famoso, autor de bestsellers como Os Segredos da Mente Milionária e ele vai estar aqui no Brasil fazendo uma palestra ainda esse ano. E o que acontece é, você vai nessas palestras e muita gente está lá usando fone de ouvido, tradução simultânea, então eu quero ir acostumando. Então o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou pegar aqui a palestra, vamos ver um pedaço juntos. No primeiro momento eu vou assistir, eu quero ir acostumando o meu ouvido com o accent, com o sotaque dele, com a pronúncia dele, eu quero ir acostumando com o jeito dele de falar, a velocidade, as expressões que ele utiliza. Então vamos fazer um trecho juntos, não é necessário se preocupar se você está entendendo ou não nesse primeiro momento, o importante é a gente assistir. Então vamos lá, eu vou dar um play aqui, vamos ver juntos. E eu estou deixando a minha tela assim mesmo, para que a gente veja como você vai fazer a busca na sua casa. Let's go! Eu quero que você. do you want to be rich? I would think so I always wanted to be rich too but why do we want to be rich? obviously for the things we can buy with it but mostly for the sense of what? the sense of freedom, right? so really, if you ask people what's more important to you? being rich or being free? most people would say well, I would love to be rich but I have to be free I want to be free and if there was a choice I'd have to take the freedom and we're talking perfect, until here it's good just to take a start Eric, what is the objective with this first passage I want to be accustomed to my ears and I'm going to be putting goals for myself when I'm doing this I want to understand the theme like I've already done the whole course I've already spoken English I've understood what he said I've understood the message all but if I was going back to the back when I was still preparing when I didn't speak English this first objective was to know qual é o tema do que ele está falando aqui então ele está falando sobre riqueza e se as pessoas tivessem que optar qual é o tema geral a riqueza e liberdade posso ter as duas coisas se a gente vai escolher uma só e por que eu quero ser rico basicamente é isso que ele está falando e a gente vai trabalhar isso juntos ok? então segunda sugestão eu venho aqui onde tem as configurações do YouTube onde tem essa catracazinha eu clico nela e eu escolho aqui legendas ou closed caption inglês gerada automaticamente e aí eu consigo ver as frases em inglês é importante a gente ressaltar quando eu coloco a legenda gerada automaticamente tem algumas frases que ele vai trocar uma palavra ou outra porque o T-Harvey é nativo ele fala inglês perfeitamente mas ainda assim o sistema tem dificuldade de entender algumas palavras que ele fala e isso é super importante eu estou ressaltando isso para quebrar um paradigma que nós brasileiros temos ah eu preciso falar perfeito senão eu não posso falar com ninguém isso é mito e isso acontece no Brasil isso não acontece assim nos outros países as pessoas estão querendo se comunicar falar fazer conexões fechar contratos fazer negócios então o mais importante do que falar perfeito é falar e quanto mais a gente fala adivinha o que acontece melhor fica mais perto do falar perfeito a gente vai ficando e quanto menos a gente fala mais medo a gente fica de falar então já estou te deixando uma dica aí ó se liga nessa sacada é importante falar esse é o melhor jeito de eu falar bem vamos lá a gente vai assistir de novo agora esse trecho e vamos acompanhar com o mouse a legenda em inglês let's go vamos lá hi everybody T. Harbecker here I'm at Never Work Again one of our fabulous courses and I must say it is fabulous this is a bit of an instant insight that I think a lot of people don't really understand most people as they travel around the country evidently they want to be rich do you want to be rich I would think so I always wanted to be rich too but why do we want to be rich obviously for the things we can buy with it but mostly for the sense of what the sense of freedom right so really if you ask people what's more important to you being rich or being free most people would say well I would love to be rich but I have to be free I want to be free and if there was a choice I'd have to take the freedom and we're talking about freedom as far as financial freedom here ok até aqui está ótimo então agora eu fui me acostumando eu vou associando o som do que ele está falando com as palavras que eu vou vendo na legenda então qual que é o próximo passo Eric agora eu vou fazer o que eu vou pegar uma frase de exemplo e eu vou transformar essa frase em coisas que eu consigo associar no meu cérebro que eu quero causar um impacto que é a questão das imagens que estão ligadas ao meu lado direito do cérebro o meu hemisfério cerebral direito então eu quero fazer o que? impactar o meu hemisfério cerebral direito porque assim eu vou aumentando o meu vocabulário então eu vou pegar uma frase aqui de exemplo vamos lá isso é um pouco de um conhecimento instante que eu acho que muitas pessoas eu acho que muitas pessoas não entendem então se a gente fosse procurar a tradução dessas palavras aqui e as vezes o que eu vou olhar ah, people ah, people eu sei que é pessoas understand ah, understand eu reconheço que é entender e se eu pegar o think, por exemplo ah, pensar, achar pronto, eu já consigo pegar a frase toda sem a necessidade de eu traduzir palavra por palavra mas vamos lá vamos fazer aqui esse esquema o que eu fiz? think que é o pensar eu procurei uma imagem aqui na internet por isso que a gente está nessa tela que me ajuda a memorizar a palavra pensar pensamento think pensar a lot of people a lot of people many people o que é isso? muitas pessoas very good a lot of people então eu acho que muitas pessoas don't really understand don't que é negativa não really understand ela está com cara de que não entendeu don't really understand então eu acho que muitas pessoas não entendem de verdade aí vamos lá vamos fazer mais uma frase aqui don't really understand most people as a travel around the country evidently they want to be rich do you want to be rich? I would think so I always want to be rich too but why why do you want to be rich? obviously for the things we can buy with that então but mas why why mas but why mas por que então o que eu peguei aqui but why para me ajudar a memorizar why por que interrogação mas por que do you want to be rich? ah rich mas por que wanna be rich? por que rico? ok nós estamos falando sobre riqueza liberdade ok então o que que eu peguei aqui wanna I wanna I want eu quero geralmente é o que as crianças fazem ele aponta aquilo que ele quer o que que ele está apontando o que que ele quer a gente pergunta quando a criança ainda não fala então porque você quer ser rico aí por exemplo eu peguei aqui a imagem de uma nice house de uma casa legal por que isso pra mim significa simboliza por exemplo a riqueza porque eu vou poder prover pra minha família um lugar legal pra eles viverem confortável espaçoso então é isso aqui que eu peguei como imagem pra gente ir associando but why porque quero ser rico então isso vai me ajudando a fazer a associação e eu não preciso traduzir todas as palavras da frase pra eu entender o que que a gente está falando então essa é uma dica eu vou pegando pelo contexto e eu posso ir anotando algumas palavras que são importantes pra mim algumas palavras que às vezes pesquisar essa aqui eu não lembro Eric essa eu não sei o que é essa eu não conheço eu posso marcar e eu posso pesquisar essas palavras depois porque se eu ficar pesquisando palavra por palavra eu vou levar muito tempo pra entender então eu vou assistindo e eu vou anotando algumas palavras que me chamaram a atenção e que eu não consegui compreender pra eu fazer uma segunda pesquisa Eric mas me dá mais uma dica como que eu vou acostumar o meu ouvido com ele e aí eu vou ouvir isso então de manhã e à noite de manhã como é minha primeira atividade intelectual do dia e à noite como a última atividade intelectual do dia porque aí eu vou ir acostumando o meu ouvido e eu vou conseguir memorizar essa informação de uma forma legal de uma forma mais fácil e eu posso ir ouvindo outras palestras dele por isso que eu deixei aqui o youtube aberto eu posso ir pesquisando e eu vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo as palestras deles eu vou me familiarizando com a voz dele tá eu já participei de reuniões de eventos assim eu já vi alunos nossos participando de reuniões de eventos então as pessoas conseguem fazer isso tranquilamente o que eu estou fazendo aqui é te ajudando Eric, eu tenho uma reunião semana que vem eu preciso participar dessa reunião agora como que eu faço então essa é a dica eu vou assistindo ele primeiro em inglês pra ir acostumando com o ouvido depois eu posso colocar a legenda em inglês e eu vou transformando as palavras em imagens pra que eu consiga associar a imagem que tem um tremendo poder de memorização ok? então pessoal nós trabalhamos juntos agora no seu canal visual no seu canal auditivo no seu canal sinestésico eu te mostrei como trabalhar com palavras e com imagens trabalhando simultaneamente nos seus dois lados nos dois hemisférios cerebrais e agora eu quero te deixar ainda mais uma dica super legal você deve pegar esses áudios deve pegar essas palestras e ouvir como sua primeira atividade intelectual do dia o mais próximo possível da hora que você acordar e como a última atividade intelectual do seu dia o mais próximo possível da hora que você for dormir porque além de treinar o seu ouvido o nosso cérebro trata com prioridade a primeira coisa que a gente faz quando acorda e a última que a gente faz antes de dormir então você vai treinar o ouvido e vai aprender muito mais e melhor em menos tempo se você quer saber mais como eu consegui aprender para participar de eventos internacionais já participei de reuniões de negócios sem necessidade do tradutor clique aqui embaixo e você vai conhecer ainda mais sobre como aprender mais e melhor em apenas 40 aulas é isso aí espero que você tenha gostado clique aqui embaixo para conhecer mais bye bye tchau tchau tchau